Encontrei aqui na Praça da Matriz, exatamente às 17h45, dia de eleição, o domingo, professor Sozrich de 21. Professor, dia de eleição é um dia de festa, um dia que se celebra a democracia. Na verdade, o que significa esse dia para o povo brasileiro? Cristiano Pilar. O dia da eleição, ele representa um dia de vacância. Vacância significa que o poder está vago. Não há ninguém no poder. E o povo é que está no poder. É o único dia em que o povo assume a curu presidencial. Ele vive no poder desde o início da votação até o fim. O povo passa a ser juiz e o martelo é o voto. O martelo é o juiz. Do povo é o voto. Os gregos inventaram uma política porque eles achavam que a vida social em comunidade não poderia ser desorganizada. E aí eles inventaram uma das coisas mais inteligentes que a mente grega e reflexiva poderia imaginar. O representante do povo não é um representante de si mesmo. Ele é um representante da vontade dos outros. Se houver a predominância egoística de suas vontades, ele não representa o povo, ele representa a si mesmo. E seria o que se chama de corrupção da democracia. Porque a democracia é o goleiro do povo através do qual há um representante. Se houver uma corrupção republicana, porque república vem de réis, mas pública. A coisa pública, nós teremos uma distorção da democracia. E será uma democracia dividida em uma palavra. Democracia, o governo do demônio. Muito bem, professor.